O capítulo de hoje trata da extraordinária história da conquista de Jericó. Nos versos 2 a 5 temos uma certeza, um dever e uma estratégia. Certeza. Deus disse, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Dever. Você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade. Estratégia. Na frente da Arca da Aliança irão sete sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. Nos primeiros seis dias marcharão uma vez por dia. No sétimo dia marcharão sete vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. E então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. As muralhas e os portões de Jericó infelizmente contribuíram para que seus habitantes fortalecessem seu próprio julgamento equivocado e seu próprio orgulho, sua própria confiança. E de modo algum impediram a entrada de Israel porque Deus estava com o povo. Além disso, Jericó era uma cidade condenada porque estava na terra de Deus e os legítimos habitantes vieram reivindicar a sua propriedade. Observe que a fé que derrubou os muros também trouxe Raabe e seus parentes. A fé que derrubou o muro trouxe Raabe e seus parentes. A graça de Deus não apenas fez provisão para a sua segurança, mas também a elevou a um lugar na linhagem de Davi e finalmente do Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória que não merecemos e nos trata com a graça que precisamos. Que Deus maravilhoso! Que esse Deus acompanhe você no dia de hoje.